Música Meu coração tem manias Que ninguém pode entender São as tuas fantasias E este meu constante crie Meu coração vê mais longe Do que vê o meu olhar Tem medo quando foge Nunca sei se vai voltar Voa meu coração Meu coração vagabundo Voa meu coração Vens pra voar todo o mundo Voa meu coração Meu coração vagabundo Voa meu coração Vens pra voar todo o mundo Meu coração tem guardadas Coisas que não me demoreço São ternuras tão filadas Tendo caminho em que tropeço Meu coração bate forte Ao passar ao pé do tio Já não sabe onde é o norte Voa meu coração Se até o som já perdeu Voa meu coração Meu coração vagabundo Voa meu coração Vens pra voar todo o mundo Voa meu coração Voa meu coração Vens pra voar todo o mundo Voa meu coração Meu coração é guerreiro De guerras feitas de paz Incansável companheiro Dos sonhos que o homem faz Meu coração foi soldado Marinhão dos sete mares Será tão triste o seu fado Se algum dia me deixar Voa meu coração Meu coração vagabundo Voa meu coração Vais pra voar todo o mundo Voa meu coração Meu coração vagabundo Voa meu coração Vais pra voar todo o mundo Vais pra voar todo o mundo Legenda Adriana Zanotto